Se eu encontrasse ela na tua casa com outro homem, o que você faria? Vice-versa. Eu lhe mato, eu lhe mato. Eu matava eles os dois. O que você faria? Ele abandonava, não ficava masculino. Ela tipo, tá te traindo na tua cama, não bate, não espanca nem nada, é só abandonar. Sou contra a violência. Então como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Daqui é o vosso boi, Batista Miranda. Hoje nós estamos no quadro que vocês mais gostam aqui no canal, que é o quadro Eu na Rua. Este quadro consiste em eu sair na rua e entrevistar as pessoas, e é isso que eu fiz hoje com a seguinte pergunta. Entre homem e mulher, quem entrei mais? Deixa aí nos comentários a tua opinião entre homem e mulher, quem entrei mais. E é isso aí. Me siga nas redes sociais pra você tá ligado. Bora pra ouvir. Boa tarde, meu Gota. Como é que você se chama? Gelsio. José de Martins. Joel de Moraes. Como é que a moça se chama? Lu. Olimpia. Mariana. Karina. Contagem, nós estamos aqui a fazer algumas perguntas para as pessoas aqui na rua. Tem que a pergunta é de homem e mulher, quem entrei mais? Opa. A mulher. Por mim é o homem. A mulher. O homem. O homem. O homem. É o homem. É o homem, com certeza. Por quê? Porque o homem, posso dizer que o homem, a qualquer coisa, a qualquer mulher que passa, ele se interessa. Olha, pela essa resposta acho que já te traíram, né? Já, já. Por quê? Não sei bem explicar, mas... Pelo meu ponto de vista, é mulher. Porque são mais mulherengos, mais assanhadinhos. Nós mulheres não. Pela resposta da moça acho que já foi traída, né? Três vezes. Oh meu Deus, por que é que os homens de Benguela são assim? Porque faz parte da nossa natureza. Nós gostamos de quanto mais temos, mais nos sentimos homens. E é verdade. Por quê? Porque as mulheres sentem mais necessidade do que os homens, estás a ver? Você sabe de que nesse caso? De bens materiais. Ah, então interesse. Interesse. Assim, essa pergunta é mais pessoal, já foi um traída? Já. Já? Eu já. Acho que varia. Homem e mulher já, acho que dá no mesmo. Assim, eu sei que essa pergunta é mais pessoal, mas o Cota já foi traído. Acredito que não, eu não sei, mas... Acredito que... Se calhar, né? Mas eu não sei nada sobre isso. Se calhar já teve um relacionamento que acabou por causa de um burro. Ah... Felizmente não, mas... Eu não sei, eu não sei. Não tenho tanta confiança nas mulheres, então não sei o certo se traem ou não. Tipo, se já fui traído ou não. Deu pra ver que o Cota é calmo, fixe. Então se o Cota encontrasse a esposa do Cota, na casa do Cota, com outro homem, o que o Cota faria? Matavam os dois. O que é que você faria? Ela abandonava, não ficava mais com ela. Ela tipo, tá te traindo mesmo na tua cama, não bate, não espanca nem nada, é só abandonar. Só contra a violência. O que é que você faria? Eu saia de lá e deixava eles os dois. Só isso? Já, só. Não, se calhar ela depois ia me procurar pra falar comigo. Porque se ela traiu, ela sabe o que fez. Porque ninguém traiu do nada, né? Ela tem os seus motivos pra fazer isso. Então se ela dá um motivo, você pode lhe perdoar? Não. Não se perdoa traição. Não se perdoa traição. Não se perdoa traição. O que é que você faria? Bem... Terminaria o relacionamento. Só isso? Só. Somente isso? Só. Na cama? Na cama onde vocês fazem o quê? Só terminaria mesmo? Não deveria discutir? Não. Eu lhe mato. Te mata? É, depois pego o corpo dela, corto metade a metade. Depois queimo, depois enterro, desenterro, queimo de novo. É, depois desaparece e o crime fica assim. Estás a ver? É paz. Eu me mudassei ali, tirava o pênis dele, tirava o pênis dele. Ele vai te matar, você só vai tirar o pênis. Tira o pênis dele. Se eu não tirar o pênis dele, pavão não esquimbar, anda por o pênis dele ficar uma coisinha assim. O que é que a moça faria? Acho que nada. Nada? Saia, deixava ele sem paz e ia embora. Não fala com o moço ou para onde há de se falar? Para onde há de falar, cortou a ilus. Acho que é a melhor solução. Olha só, outra moça bem bonita foi traída. Vocês estão brincando por quê? Se vocês encontrassem o vosso marido na vossa casa contra a mulher, o que vocês fariam? Eu procuraria saber quem essa pessoa, em vez de primeiro agir. Ah, na cama mesmo já? Não faria nada. Nada? Nada. Eu matava eles os dois. Eu matava eles os dois. Eu matava eles os dois. Nada por quê? Agora eu fiquei surpreso com a resposta dela. Nada por quê? Nada por quê. Eu queria... Quer dizer, do meu ponto de vista, eu deixaria eles vestirem. O meu marido me dá satisfação, apesar de já ver que ele está a me atrair, né? Depois disso tudo, ele ia me dar a minha explicação depois. E agora, se nesse caso ele te dá um bom motivo e te convencer, vai ele perdoar? Me convencer? Ele pode até me convencer, mas eu perdoar posso. Mas já não posso viajar, não posso ficar com ele. Ah. E aí, porque eu apanhei, né? Agora, se nesse caso matar, não é violência matar? Não. Matar por quê? É matar os dois. Matar porque já que ele me traiu, ele já não fica mais comigo, né? Eu acho que o certo era primeiro ouvir ele, não? Não, não tenho nada a ouvir. Já encontrei tudo em frente. Vou ouvir mais o quê? O homem que trai na própria casa ainda para cá, mas tem que matar eles os dois. Encontrei eles os dois em fragante. E como é que eu posso fazer? Matar. Uma coisa é me trair, outra é fazer na minha casa. Violência é crime? É o que dizem as leis, né? As leis dizem que é crime, mas eu digo o contrário. Porque a tua casa é a tua prioridade? É isso aí. Sem contar que eles não vão trair as leis, vão trair a mim, então... Ah. Eu matava os dois. Mas se fosse, na minha opinião, eu não matava, só conversava. Porque violência é crime mesmo, não tem que matar. Violência é crime aos papéis, só nos papéis. Mas há muita violência no mundo, ok? Ah. Epa. Sinceramente, a mim, se traíssem, eu matava os dois. Ou a mulher pelo menos, alguém tinha que morrer. Não sei quem. Um deles, um deles, né? Claro, claro. Um deles, já. Um deles, de novo. Deixa a ideia de vídeo aqui. Eu quero saber. Entrou uma mulher? Quem tem mais? Se você encontrasse a sua esposa, amada, mulher, na tua casa com outro homem, o que é que você faria? Deixa aqui nos comentários. E se você tiver uma ideia de vídeo, deixa aqui nos comentários que nós vamos ler a ideia, vamos analisar. E se a ideia for boa, será o próximo vídeo do quadro Eu na Rua. E é isso aí. Obrigado. Tchau. Mas é só isso, olha. Olímpia. Não quer ajudar a tua redes sociais aí? Liliana Americana. Liliana Americana. Olha que vou adicionar mesmo. Obrigado, é? De nada. Já te traíram? Já. Você é bem bonita assim? Os homens são assim. Eu não sou assim. É assim? Tá? Tem uma pergunta. E se fosse no vosso caso, encontrar uma mulher com outro homem na tua cama, fazias o quem? Foi a primeira... Eu? Epá, no meu caso, eu também matava. Sério? Tipo, eu acho que... Não, eu acho que... Eu só tô falando matava porque não tá acontecendo. Acho que no momento a temperatura é outra, tá vendo? Então é por isso... E a... O quê? Ah, ok. Depois eu tenho uma equitação também, já que ele... E aí... Agora só estão me entrevistando? Faz mal? Não, pode ser, pode ser. Pode perguntar. Não, pode perguntar. E... Quer dizer, tu... Ah... És um adolescente ou jovem, né? Eu queria saber se já tens namorada. Tu disseste que se fosse no teu caso matavas. Eu queria saber se já tens namorada, né? Pela minha cara, eu acho que sou criança pra namorar. Nao ae nao tu inteira. Mas eu sou ae nao. Aí eu sou ae nao. Ae nao é eu sou ae nao. Aos ae nao é ae nao. Transcrição e Legendas Pedro Negri